Nós sobrevivemos tantos anos da terra, então eu acho que eu tenho amor pela comida. A gente fez bolo de pinhão, bolacha de pinhão, doce de abóbora, doce de leite e outras variedades de bolo também. A gente optou pelo café campeiro, para o povo apreciar as delícias que a gente pode confeccionar, do pinhão, da nossa cultura onde a gente mora. Eu vim ajudar o almoço caiçara. E o cardápio que a gente escolheu foi um pirão de peixe, que é o bagre, o molhinho e feito o pirão da farinha torrada. Fiquei muito feliz porque eu me vejo assim, porque eu também sou caiçara e eu amo, eu amo essa cultura. Aproveitando a mostrar a riqueza que nós temos na terra e que nós só traz saúde. Que apesar de ele estar em extinção, a gente tem opção do plantio dele de novo, para a gente continuar. Eu fiquei maravilhada de encontrar tanta pessoa que tem amor, que fizeram com tanto amor, feliz, só a gratidão. É muito importante isso daí para nós, né? Pinhão é tudo de bom. Música 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 Música